Olá, meu nome é Raquel e sou de Finanças e Contabilidade. Falando um pouco sobre o meu curso, não foi a minha primeira opção, mas rapidamente me conquistou. É uma licenciatura específica que nos dá mais conhecimento sobre duas áreas, Finanças e Contabilidade. No entanto, não nos fecha nenhuma porta para mestrados ou futuros empregos na área da gestão. Quanto ao espírito académico do curso, posso dizer que foi das melhores surpresas que já tive. As pessoas são incríveis e estão sempre prontas a ajudar-nos. Se tiveres alguma dúvida, vem falar connosco.